Obrigado, convide sua vizinha, seu vizinho, chame sua amiga para assistir esse momento porque eu acho que é muito legal dos direitos e deveres. Nós vamos mostrar agora um artesão bem interessante, ele produz tábuas de carne. Agora, Ed, diferente das tábuas de carne de lá do nosso amigo, de lá de Varzé Grande, essas tábuas de carne são aromatizadas, elas têm cheiro, rapaz, vamos mostrar. Até pouco tempo, o Tiago trabalhava como motorista de aplicativo. A aquisição da máquina Holter CNC, que faz gravações e cortes em madeira, foi o investimento que ele fez para produzir peças com o material e fazer uma renda. Nove meses atrás, eu tive a chance de ter um investimento para a máquina. Agarrei com todas as forças, sem pensar duas vezes e adquiri a máquina. Adquiri a máquina, aprendi como mexer nela, manipular o programa, programação e tudo. E desde então, trabalhar com ela é ótimo, na verdade. Eu sempre tive a curiosidade de mexer nela, mas por esporte, mas eu vi que pode ser tirado muito mais do que isso. Foi uma paixão que eu realizei e fiz dela a minha renda. Com a super máquina que faz perfurações através das brocas, arredonda cantos e corta áreas, o artesão começou a fazer quadros decorativos, brasão familiar, times de futebol, imagens religiosas e se dedicou a fazer um acessório muito desejado para quem gosta de cozinhar, as tábuas de carne. Também com personalização e de vários formatos, espessuras e tamanhos. Tudo na madeira, em estado bruto. As tábuas surgiram, eu comecei trabalhando com os quadros decorativos e as tábuas foram por curiosidade para saber como era esse mercado. Eu vi que era um mercado muito bom, um mercado que está em crescimento e eu busquei também diferenciais. O diferencial da questão do preenchimento da resina na arte que eu for realizar. Também tem a questão de materiais também únicos, que são alguns cortes e algumas madeiras. Não só a questão daquela redonda, mas uma quadrada mais rústica, uma mais fina. A Rota CNC funciona através de um programa de computador. O Tiago explica melhor. A questão da programação da imagem, você tem que escolher uma imagem compatível com o programa, que no caso seriam vetores. Vetores são imagens sem fundo, cor sólida, de preferência cor sólida. Transferir essa imagem para um programa, aí você faria a transferência do arquivo, a imagem, para o programa e você faria a programação do corte, o traçado do corte, como é que ele... Aqui você veria como ficaria o corte, faria a simulação dele, para ter uma ideia de como ficaria na superfície do matéria que você está usando. Você teria uma imagem em 3D, questão da perfuração e da gravação da imagem. Aqui eu salvaria neste programa, que foi feito o cálculo do corte, e abriria neste, que é onde ele vai ler o arquivo, que foi salvo no programa, e ele fará a programação toda do corte, irá realizar o corte. Para dar brilho na madeira, é usado cera de abelha. Sempre que ela estiver desgastada, é com o produto que faz a manutenção, além de trazer um cheirinho especial. Nossa, é super interessante, né? Como é a imaginação e a criatividade do ser humano. Como as pessoas têm buscado mais e mais ter um diferencial em cada um dos seus trabalhos, em cada tipo de empreendedorismo, né? A gente fica extremamente feliz.